OBRAS PRIMAS DE FRANCISCO DE ASSIS De autoria, o Racional Superior Ditado na Tenda Espírita Francisco de Assis CAPÍTULO Lição, parágrafo primeiro A Eucaristia A Eucaristia foi um dote empregado Pelas fraquezas rudes Dos homens infiéis da Terra Como se pode afirmar e divulgar Que a Eucaristia é dotada de crenças diabólicas Do texto da natureza rude? Sim, contemplando a ciência mesquinha Polfurosa do homem do saber Profanaram em vão da idolatria Os textos da religião de Jesus Então criaram com um hipócrita perjuro do amor Esta palavra de Eucaristia Vulgar de crenças O cristianismo nasceu de um Jó Plesbiteriano Da diferença incompleta Trazida por monges da coifa Do seu bem-estar O adro da iniquidade Soma em turbilhões de erros Fascinantes do catolicismo das teblas Opila do egoísmo hediondo Foi este Jó Supurante verezeu Que encostado está à sombra Comeu as verdades Para assuntos em benefício do seu eu Então Vós não sabeis que naquela era de Jesus Os judeus errantes não consentiam Que houvesse uma semente De júbilo ao Pai Ignoras e vais atrás de histórias Depois de antepassadas Quadras de investigações De longos anos desta era É que começaram a juntar-se Os investigadores da lei da natureza Para se basearem em mesquinhas histórias Sem controle de uma veril veracidade Que o jugo do jugo Encontra-se Aclomorado de pompas negras De sacrilégios Sucumbindo à transforfera humana Por traduções esféricas Tiradas do seu próprio eu Como se pode afirmar Que estamos num templo de emissários de Cristo Como o jubiloso Assim goza da fama Tudo em débeis questões De falta de conhecimentos De vossos eus Que ignoram até a data Dessa escrituração Eles sejam uns rudes incapacitados De transgredirem o que vos digo Mas a ignorância do vosso eu É tanta Que nem dá para investigar Uma coisa que está Tão desvencilhada Pela luz e clareza Do seu mesquinho saber Não veis Que aquilo não passa De uma sociedade De comanditários Em parceria para viverem Qual é a prova Que vós tendes Nesta atenção de sinagoga Por morfeus moribundos Que sucumbem diante As profecias Más De suas provas Serão todos mutilados No caminho errante Para as trevas Caminham esses E todos peregrinos Que o rodeiam Sucumbem dia a dia Plorados da bestiologia Cargueiros da falsa fé Dia a dia empolgando Suas trevas de Smoller Na volta do triunfo errante A Eucaristia É o prisma De doação Ao clero Corrompedor Das obras Mal fundadas Que contemplam Por estes Derramadas O júbilo Nasceu o direito Mas não souberam Apurar Se perdem Com esta chaga Por não Saberem amar A solitude Da solidez Profunda As mágoas Corrientes Que na fonte Do primordioso Oriente Nasceu Jesus O erguente Que populado De inveja Judas Judas carnificou Este ente Pensando Vencedor Do plobo Poder De Galileu Cupido De traição Cupido De traição Morreu Ora Segundo o texto Do evangelho Plesbiteriano Encontraram As chagas Trucidantes Pelo Herodes Que aguardava A sua solidão Em revelar Emancipar De pouco A pouco A história Jubilosa Do Redentor Sofismados Etélticos Tentáticos Hebreus Fanáticos Fantasiados Pela Jurisdição De Jesus Encontrando Dificuldades Na verdadeira Religião Traiu Herodes De uma Hora Para a outra E derrubando Pilatos Com forças Erguidas Inspiradas Venceu Pilatos E assim Conquistou Em me Ucranizar As escriturações Possuídas Em suas mãos Que muitos Anos De luta No trono De veludo Mago Sábio Nesta era Herói Da terra E que recebia Tudo Com atenção Fulgurantes Brilhos Êxitos De elevação Alcançaram Estes Figneus Compilhados Compilhados Do tumulto De Jesus E então Ficou Entregue A Sócrates Um amigo Do trono De Pilatos E que assim Suas amarguras Traiçoeiras Traduziu De pouco Em pouco Tudo Em trechos Resumidos Resumidos Botando Fora O que Era De bom E Acolhendo Tudo Que bem Lhe Parecia Como é que Pode Se Asegurar Se as Histórias Dos velhos Evangelhos Não Tem Testemunho Da Realidade Como se Fazem Saber Com Tanta Certeza Serão Criminosos E Responsáveis Por Estas Práticas Que Deveriam Ser De Outra Maneira E Fazem Desconhecer Para O Monetário Chegar A Sua Beira Para Os Tronos Que Nada Valem Para As Pompas De Escorpiões Venenosos Pregadores Distribuindo A Maldição Eu Vos Digo Porque Desta Era Eu Sou Francisco De Assis Grande Libertador Da Obscuridão Dos Filhos De Jesus Que Atrás De Cantigas Vão Sucumbidos Vão Correndo Para Uma Bela E Grandiosa Maldição Este Este é O Primeiro Texto Da Eucaristia Singular Ou Fonética Éticas Crebusculosa Atmosforósica Cricioma Da Plebe De Quem Seja Que Sucumbe A Pilatos A Errantes Suvilopódicos Quando Da Que Sair Das Gomas Que Engomastes O Reino Não Pode Ir Que Caprichos Verenosos Consistem Em Ti Sacrilégios Moribundos Da Viril Morfetombo Crucinados De Egoísmos Ediondos De Ambição Sufocantes De Amarguras Filhos Da Tentação Oriundos Falsos Erguidos Não Colhem Salvação Vós Lixais Vosso Caminho Abre Os Olhos Enquanto É Tempo Que Tempo Vós Tereis Muito Se Conquistarem Esta Vitória Das Vitórias Condecoradas Do Plebo Amado A Alge Puro Da Água Limpa A Sepultura